Bom dia. Beleza, começou a nossa gravação, então oficialmente agora, bom dia a todo mundo. Hoje a gente vai tentar corrigir a nossa SA1 do ciclo 2. A gente também vai corrigir o quiz de quinta e a gente vai abrir aí o assunto da semana. Porque eu vou abrir a SA2, né? Há pedidos a partir de semana que vem, eu vou abrir a SA3 sempre antes, um pouquinho, tá? Muito bem. Então, nossa SA1 do ciclo 2, eu vou até projetar ela aí para vocês, que é melhor para a gente lembrar, né? Deixa eu achar ela aqui. Cadê você? SA1 do ciclo 2. SA1 do ciclo 2. SA1 do ciclo 3. SA1 do ciclo 3. SA1 do ciclo 3. Então, a gente teve lá, né? Como discussão, para discutir a situação de aprendizagem dessa pessoa, que é uma jogadora de vôlei, mão direita, 17 anos, apresenta-se numa clínica de fisioterapia com queixão de dor, queimação, fraqueza na região posterior, atrás do ombro direito. A fraqueza é mais destacada com rotação lateral, também é chamada de rotação externa, né? Do ombro, tá, gente? Muito bem. A paciente informa fraqueza e dor durante o mês anterior e salienta que as escápulas, que são aqueles ossos lá das costas, né? As duas asinhas, elas não parecem estar simétricas. Ela nega que tenha se machucado. A HPP não apresenta queixa de nenhum sistema, cirurgia prévia, nem lesão anterior naquele ombro. Dificuldades, né? No exame terapêutico dela. Foi fraqueza de supraespinhal, fraqueza de infraspinhal, diminuição da rotação externa e da abdução ativa do ombro. A adução horizontal, de forma passiva, o fisioterapeuta fazendo, reproduz a dor que ela sente, com uma sensação de proteção dos músculos ao final do movimento. É uma SA mega curtinha, né, gente? Não sei se vocês entenderam a ideia. Se vocês tiveram alguma dúvida, né, essa SA, essa é uma SA bem real, tá, gente? É bem realidade, assim. Vai aparecer muito na clínica da gente, ainda mais quem trabalhar com traumato ou clínica generalista, né? Vai aparecer essa galera com uma dor inespecífica no ombro. Dor inespecífica no quadril, no joelho, no tornozelo. E aí a gente vai ter que investigar. Algumas dessas dores são causadas por traumas, e aí legal, né, contratura muscular, inflamação, as itis da vida, né, bursite, tendinite, a gente tem que investigar. Mas algumas dessas lesões vão ser causadas por alterações neurológicas, né? Isso, Dani, beleza. A gente vai corrigindo juntos. Então, essa alteração neurológica, ela vai estar aí presente nas lesões, né, que podem parecer puramente musculares ou traumatotopédicas. E a gente vai começar a investigar, vai começar a ver uns sinais e tal. Vai falar, ué, peraí, talvez não seja uma lesão puramente muscular, né? Tem algum fator ali também, neural, que pode atrapalhar aí o curso da execução das suas terapias, da sua técnica. Bem, a gente viu na SA que nós temos ali umas alterações importantes em dois músculos, né? O músculo supraespinhal, que é um músculo que faz abdução horizontal, né? Faz a rotação externa e também do infraespinhal. Quem lembra a ação do infraespinhal aí? Ou do manguito rotador, né? Também é um manguito rotador, né? O infraespinhal também é um rotador lateral clássico, né, gente? Rotação externa clássica, né? Então, a gente tá com dois músculos ali que fazem rodar externamente, que fazem a abertura do braço de forma horizontal. E que tão ali, né, fracos. Não tão conseguindo desenvolver sua força com grau 5. Muito bem. Dito isso, queridos, temos as perguntinhas pra fazer, né? Então, vamos lá pro nosso slide e vamos responder as perguntas. Bom, o que que a gente tem, então? A ideia, eu nem sei se as perguntas estão certinhas, não estão não. Deixa eu botar aqui a pergunta pra quem respondeu, responder certinho. Sempre varia, né? Algumas excesses a gente bota o diagnóstico puro, alguns a gente bota o sindrômico. Então, pra essa primeira questão que a gente colocou dessa S.A. A ideia, então, é a gente traçar o diagnóstico físico funcional de acordo com os domínios da função e estrutura do corpo, atividade e participação, fatores pessoais e ambientais pela CIF. Eita, não, mas qual é o diagnóstico físico funcional dessa jovem? O que que vocês colocaram aí? Quem tentou fazer? Coloquei que é uma síndrome de segundo neurônio e coloquei que ela tem dor, queimação e fraqueza. Dor, queimação e fraqueza, uma síndrome de segundo neurônio. Beleza. Você colocou três sintomas, né? Que ela apresenta. E colocou o diagnóstico topográfico, tá, Raquel? Que é um dos diagnósticos possíveis, né? Mas não é o fisiodiagnóstico. O diagnóstico físico é o diagnóstico cinético funcional. É o diagnóstico que a gente vai dizer, ah, ela mexe isso, ela não mexe aquilo. É basicamente por aí. Então, o que que a gente pode dizer que ela tem como diagnóstico físico funcional, cinético funcional, fisioterapêutico? Caramba, surgiu um testamento aqui. Professor, é nessa parte que a gente bota a estrutura do corpo, função, funções, atividade de participação? Então, eu botei como estrutura do corpo, nervo subescapular, músculo espinhal e infraespinhal, escápula e ombro. Funções, eu botei parestesia e diminuição da força em região posterior do ombro direito, com maior predominância ao realizar rotação lateral de ombro, fraqueza em músculo supraespinhal e infraespinhal, diminuição da ADM, no caso de rotação externa e abdução ativa do ombro. Caramba, bolas. Ficou lindo. Foi. É isso aí. A Dani botou alguma coisa parecida aqui, né? Professor, eu coloquei também tudo isso que ele colocou, só que antes disso tudo eu coloquei o que eu falei para o senhor, que é um assílio de segundo neurônio e essa observação de dor, queimação e fraqueza. Porque eu segui dentro do que a gente fazia anteriormente, eu fui copiando passo a passo. Então, o único problema da sua resposta, Raquelzinha, é a atenção para que tipo de diagnóstico você está escrevendo. Esse diagnóstico que a gente fala, então, que a pessoa tem uma lesão nervosa periférica, ou tem uma lesão do segundo neurônio, tem uma lesão do nervo tal, tudo isso a gente pode escrever, a gente pode estudar isso, saber, inclusive, né? Mas são diagnósticos do médico. É o médico que tem que desvendar aí o mistério e dizer qual doença que ele tem. A gente tem que desvendar o mistério de que parte do corpo a gente vai conseguir fazer um bom trabalho com ele. Então, o nosso diagnóstico não necessariamente vai ter que estar escrito lá, tipo, ah, é uma lesão do segundo neurônio. Beleza. Como está o corpo da pessoa, apesar da lesão do segundo neurônio? Isso é o que a gente tem que escrever no nosso diagnóstico fisioterapêutico. Beleza? Aí, deixa eu ver como é que está a pergunta aqui, ó. O diagnóstico físico-funcional. Então, o que ele está conseguindo fazer e o que ele não está conseguindo fazer? Essa é a história. Alguém colocou algum diagnóstico físico-funcional? Que vocês descreveram muito bem aí. Dani e Diego mostraram a cifra. Super bem, está correto, galera. A parte da cifra. Raquel também fez assim, né? Está correto, rapaziada. Está a parte dois aí da questão. Agora, e o primeiro item ali? Diagnóstico físico-funcional. Qual é o diagnóstico físico-funcional dessa menina? Eu tinha colocado uma mononeuropatia. Então, boa. Boa colocação, né, Gabriel? Mas aí você está na mesma armadilha da Raquel. Você colocou um diagnóstico médico. Um diagnóstico clínico da doença. Aí ela tem uma mononeuropatia. E o que aconteceu com o corpo dela? Pensa, galera. Vamos lembrar lá do ciclo 1. E quando a gente falava assim, ah, essa pessoa aí está com uma hemiplegia. Então, ela parou de mexer metade do corpo. Ah, não. Essa pessoa está com uma... Neuropatia? Não. Neuropatia? 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 Foi isso que você falou, Guedigão? Foi, foi. Então, neuropatia cai na mesma armadilha. É um diagnóstico médico. O de fisioterapêutico, galera, é dizer se ela é plésica, parética, tetra, para, mono. O que ela é? Pegadinha essa, né? Mas é muito bom fazer vocês fusfolilarem isso. Senhores, essa jovem aí, ela tem uma monoparesia, né? Uma fraqueza em um dos membros superiores dela. Em um dos membros, né? Ela tem uma monoparesia. Se ela tivesse um grau zero nos músculos do braço, ela teria uma monoplegia, né? Então, o diagnóstico físico dela é que o membro superior, um membro superior dela não mexe. Então, a gente diz que essa pessoa tem uma mono... Ela não mexe, não, né? Tem fraqueza. Porque ela tem fraqueza em um membro. E aí, a gente pode até dizer, igual a Raquel colocou no início, ela tem uma monoparesia com... O que você pôs mesmo, Raquel? Fraqueza já está dito, né? Fica redundante. Com dor, fraqueza e queimação. Com dor e queimação. A gente pode botar dor e queimação. Vocês entendem a palavra redundância, galera? É quando eu digo assim... Subir para cima, sabe? Subir só pode ser para cima, né? Você não tem como subir para baixo, sabe? Então, a gente meio que repete. Quando a gente fala que a pessoa está com uma paresia, já é uma fraqueza. Então, eu não posso dizer, ah, ela tem uma monoparesia com fraqueza. Não, fraqueza já é a paresia. Fica redundante. Então, ela tem uma monoparesia com dor e queimação. A gente pode até colocar isso, tá? No nosso SA. Enfim, no nosso prontuário, né? Com dor e queimação. Queimação na região de ombro. Vamos colocar assim, né? Não sei direitinho onde era, não. Só para não esquecer que é na região certinha. Bem, gente, vocês estão enxergando aí o que eu estou escrevendo? Eu copiei o que a Dani botou ali no bate-papo só por uma questão de facilidade mesmo, tá? Para não ter que escrever tudo. Tá? Em relação à parte das estruturas e funções do corpo. Vamos ver aqui, ó. Ela botou a compressão do nervo subscapular como uma função do corpo, uma estrutura do corpo, né? Dor, queimação e fraqueza são funções. Atividade de participação. Ela joga vôlei. Tá no ensino médio. Ela é a destra, com 17 anos e mulher. Beleza? São os fatores pessoais ambientais ali. Querem acrescentar alguma coisa aqui nessa CIF dela? Atua, Diego. Achei muito boa. Até que eu não consegui escrever. Eu aproveitei e copiei o que a Dani colou ali. Beleza? Beleza. Muito bem, senhores. Então, lembrem que o diagnóstico físico funcional, a gente vai dizer sempre aonde a pessoa está com problema no corpo, da parte física. Por isso que existem os fisioterapeutas aí, para darem esse diagnóstico cinético funcional, físico funcional, né? O diagnóstico fisioterapêutico. Então, antes, se a pessoa é tetraplégica, paraplégica, monoplégica, diparética, hemiplégica, hemiparética, né? Vamos dizer em que parte do corpo está o problema motor dessa pessoa. Tudo certo, galera? Não vamos nunca mais errar isso. Brincadeira. Tudo bem? Mari? Amanda está aí? Cadê a Amandinha? Está aqui a Amanda, entendeu? Cláudia, vocês entenderam o diagnóstico físico? Sim, professor. Sim? Beleza. Até a nota em vermelho. Beleza. Vambora. Segunda perguntinha. Ah, é sim, ó. Diagnóstico sindrômico e topográfico. Agora é hora de vocês brilharem. Qual é o diagnóstico sindrômico? Qual é o diagnóstico topográfico? Síndrome de? Segundo neurônio. Segundo neurônio, mas... Eita. Fala, Mari. Tranquilo, prof. Beleza. Então, síndrome de segundo neurônio. E... Opa, saiu errado o segundo ali. E aí, ele tem, né? O lugar, especificamente, uma compressão. Opa. O inflamação do nervinho supraescapular dela, né? A topografia. Qual é o nervo específico do corpo que está ruim? Supraescapular. Né? Muito bem. Agora, para falar sobre os objetivos. Quais seriam os objetivos? que tratamento... Eita, Nóis. Vamos lá. O que que a gente pode escolher como objetivo para tratamento dessa situação? O que que vocês pensaram aí? Eu coloquei recuperar as AVDs. Melhorar a... Melhorar a... Melhorar a... Recuperar as AVDs. AVDs. Isso. Amplitude de movimento. E força muscular. Quem contribui aí com a Raquel? É, além disso, eu botei melhorar quadro áudio. Mais alguma coisa aí de contribuição? Retomar a mobilidade. Retomar a mobilidade. Dani colocou aqui. Retomar as atividades de vôlei. Redução da dor. Melhorar a amplitude. Melhorar a força. Aí, alongar, relaxar músculos encurtados. É, a gente pode querer como objetivo relaxar a musculatura. Beleza. Não é tão de praxe, tá, Dani? Botar alongamento como objetivo. Mas pode ser, né? Meu objetivo é que ela alongue aqueles músculos. Que ela relaxe. Pode ser. De resto, tá certinho aqui. Vou até copiar um seu aqui, ó. Que eu gostei. Que é justamente retomar as atividades de vida dela. Que aí não sei se é tanto de vida, né? Mas retomar as atividades do vôlei dela lá, né? E aí é realmente fazer lá o saque, manchete, blá, blá, blá. Beleza, gente? São bons objetivos? Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais que tenha pensado? Eu coloquei um negócio aqui, mas eu acho que é muito ortopédico. Não sei se tá certo. Eu coloquei que é reduzir a decinésia escapular da paciente. Que ela reclama que as escapulas não estão iguais. Então, eu imagino que uma rotação nessa mais que a outra. É, entendi. Na verdade, Gabrielzão, a gente não tem esse dado, né? A menina acha que as escapulas estão desalinhadas. Mas não foi uma avaliação do terapeuta. Se o terapeuta perceber que realmente tá tendo ali algum tipo de desalinhamento. De borda medial, de borda superior. E realmente a escapula pode estar rodando menos, tá mais aderida e tal. Aí seria interessante a gente fazer algum tipo de tratamento pra melhorar ali aquela mobilidade de escapular. Eu só não sei se seria um objetivo direto, tá, Gabriel? Não acho que tá errado, não, inclusive. Só não sei se a gente colocaria como objetivo essa mobilidade, enfim, né? Escapular. Porque tá dentro de ADM de ombro, né? Muito provavelmente. Se a gente recuperar como objetivo melhorar o arco de movimento de ombro, a gente provavelmente vai fazer essas mobilidades escapulares. Eu vou colocar aqui embaixo como uma observação, pra gente não esquecer em vermelho. E a gente pode fazer isso na vida real também, tá? Como é que você escreveu, Gabriel? Repete aí. Eu coloquei a reduzir a disinésio escapular. Disinésio escapular, é isso? Sim. Eu tenho esses nomes ortopédicos aí pra cima de mim. Eu nem sabia que isso existia. Disinésio escapular, é isso? Sim. Tá de disinésio, pode ser? Pode. Beleza. Vamos nós aqui. Bom, aí fizemos os objetivos, vamos pro nosso tratamento. Agora eu quero ver. Que urgente. Enfim, vamos lá. Tratamentos, galera. O que a gente pode fazer de exercício? Professor, coloquei treinamento com bola pra recuperar o movimento. Treinamento com bola pra melhorar os movimentos já do gestor esportivo, né, Raquel? Isso. Tá. Concorda comigo que essa deve ser provavelmente uma das últimas terapias que a gente vai fazer naquele dia? Sim, eu coloquei outras coisas antes, mas eu coloquei... Eu vou escrever, mas vamos lembrar de colocar essa mais pra baixo. Geralmente, o gestual mesmo é uma das coisas que a gente deixa pra fazer mais pro final do tratamento, né? Depois que você já alongou, relaxou, já fez as mobilizações todas, aí você treina um pouquinho com bola e vê como vai ser a resposta. Se você já começar com um estímulo que gera dor, provavelmente aquela pessoa já vai ter dor logo nos primeiros 10 minutos de terapia e não vai aguentar fazer mais nada depois. Beleza? Mas eu vou escrever aqui, então. Treino do gestual esportivo. Beleza, mas eu coloquei antes alongamento global e fins para analgesia. Aqui eu só pulei a ordem. Então. Aqui você colocou antes que o papel e mosca eu fiquei escrevendo aqui pensando. Fala. Alongamento global e embaixo eu coloquei fins para analgesia. É uma possibilidade, né? Então a gente vai fazer um alongamento global nela. E aí que tipo de alongamento a gente pode fazer, galera? Alguém pensou nisso? Sim. Alongamento comum? Ou passivo? Ativo? Autoassistido? O que a gente pode fazer, galera? Eu começaria com passivo e na medida da evolução dela eu faria uma assistida. E vocês? Então, eu cheguei a ver um vídeo sobre uns alongamentos no pescoço onde a gente, no caso, virava a cabeça para um lado para tentar modificar o local onde está o nervo, né? A compressão. É, existem mobilizações neurais. A gente vai ter a linha disso. Se Deus quiser, prática, inclusive. para a gente mostrar como se faz as mobilizações. A gente pegar e a gente deslizar o nervo no percurso que ele tem. É uma possibilidade. E aí, pensando nisso que você falou, que a Dani comentou aqui também no bate-papo. É, foi ela que me passou o vídeo. Ela que me passou. Esses alongamentos... Quando a gente fala de alongamento ativo, é super importante, né? Que o próprio paciente aprenda a fazer, lá, lá, lá. Mas, realmente, a pessoa com muita dor vai ser igual a que a Raquel falou. Ela não vai conseguir fazer porque está doendo, né? Ela vai se proteger. Ela não vai alongar com aquele vigor, né, galera? Então, a gente pode começar, realmente, evoluindo. De alongamento passivo. Evoluir para um ativo. E aí, pensando em fisioterapia desportiva. É super importante educação e saúde para o atleta. Então, ela é uma atleta jovem, há 17 anos. Se ela não aprender a se alongar, a se cuidar, né? A proteger o seu próprio corpo. Ela, com 30 anos, vai ser aquela jogadora que já operou o joelho, já operou o ombro, já sente dor quando ataca. E aí, vira aquela história que, no Brasil, é super comum, né? Sempre aqui, se vocês gostam aí da parte de fisioterapia esportiva, mas o que todo fisioterapeuta esportivo fala para a gente é isso, é, cara. As pessoas no Brasil não fazem educação e saúde. Elas não se cuidam desde jovem, quando começam no esporte. E aí, viram atletas de 30 anos que já querem terminar a vida esportiva, o trabalho deles. Se eles foram de alto rendimento, eles vão ter ganhado um dinheirão e com 35 já pode aposentar. Mas se for um atleta normal, né? Desses que jogam em qualquer time, jogam em seleções, em times pequenos, né? É a galera que vai se machucar, que vive machucada, que faz uma operação e aí não consegue evoluir, porque não faz uma educação e saúde desde jovem, desde quando era pequeno e começou no esporte. E uma das coisas mais importantes hoje em dia que a gente tem é justamente essas possibilidades de ensinar o auto-alongamento, de ensinar o alongamento ativo, ensinar a pessoa a ver o seu arco de movimento, a entender qual é a biomecânica dos movimentos que ela tem que treinar, não aumentar demais o arco, mas também não fazer um arco muito curto, né? Então, a educação no esporte é importante para o atleta, tá? E passa batido. Dani, botou um testamento aqui de novo, ó. Alongamento ativo global com foco nos músculos encurtados, né? Então, pensando ali em mangueto rotador. Então, a gente já escreveu isso. Alongamento que vai começar com passivo, vai evoluir para ativo em músculos. Panguito, rotador, principalmente, né? Que estão lá mais encurtadinhos. Depois de alongar, quem mais? Raquel botou mais coisas. Eu vou ler mais ali o da Dani também. Quem manda mais alguma coisa aí? Gente, viajei aqui. Vocês viajaram aí, né? Falem comigo. Além de alongar e treinar o gestor esportivo. A Raquel falou em fazer TENS e a Dani botou o ultrassom aqui, né? Para diminuir a dor e inflamação no nervo. A gente pode fazer as duas coisas, né? A gente pode alongar. Aí a gente pode fazer esse recurso de eletroterapia. A gente pode fazer até antes do alongamento, tá, galera? Então, às vezes, a gente vê como é que está o quadro áustico naquela manhã que você foi lá atender ela. Se ela falar que está muito ruim, você pode começar já com uma eletro, né? Colocar ela no TENS. Aqueles 15 minutinhos antes de você fazer as abordagens. Aí depois você chega lá do TENS. Aí alonga, faz ultrassom, beleza? Então, eu vou botar aqui o TENS em segundo lugar. Mas lembrando que pode ser um TENS em primeiro plano mesmo, tá? E aí o TENS, né? Quais são os parâmetros, galera? Frequência de 100 Hz. Duração de onda, duração do pulso. Tentos a trezentos milissegundos. E o tempo de TENS que você pode botar. O ideal é botar pelo menos uns 20 minutos, né? Para fazer um efeito legal, tá? Você vai setar esses três tópicos lá no aparelho. Depois disso, vamos fazer o ultrassom, então? Ultrassom. E aí o ultrassom pulsátil. Depois do ultrassom, o que a gente pode fazer, gente? Já alongou, já fez analgesia, já tentou diminuir o processo inflamatório. O que mais que a gente pode fazer, galera? Nada? Nada? A Dana quer fortalecer os músculos fracos ali, ó. É, eu também tinha colocado isso aí, de fortalecer. Só que eu coloquei conjugado. Eu coloquei para a gente fortalecer, tanto o supra e o infra, de forma mais específica. E em seguida já tentar realizar os movimentos de corte e saque, que ela acaba sempre fazendo uma abdução e um pouco de rotação externa também. Esses movimentos. Beleza. Deixa eu botar esse gestor esportivo aqui para baixo. Legal. Depois gestor esportivo. A Dani botou também lá o depois gestor esportivo. Galera, baseado nos objetivos. A gente melhora a AVD fazendo essas técnicas? Melhora as atividades de vida dela? Sim, né? Que ela pode estar com dor, inclusive, para botar o uniforme, né? Para conseguir fazer a abdução e a rotação externa, para colocar a própria blusa, para amarrar o sutiã. Então, ela pode estar melhorando as AVDs dela com essas técnicas. Beleza. Arco de movimento de ombro. Pode estar melhorando, fazendo essas técnicas? Muito provavelmente. A gente podia tentar fazer alguma coisa voltada lá para a cinesia escapular dela, né, Gabriel? O que a gente pode fazer para escapo? Mobilização? O que é isso aí, rapaz? Para fazer, então, uma mobilização escapular? Maravilha. Mas o que, galera? Vamos lá para os objetivos. Recuperar a força. A gente vai fazer treinos. E aí, galera, não se reprimam. Eu sei que vocês gostam de fazer protocolo de Rockwood. Narme ensinou para vocês isso. Existe Rockwood? Rockwood? Vocês sabem do que eu estou falando? Eu viajei de falar disso. Eu não lembro disso, não. Ih! Deu grilo na minha cabeça. Eu não lembro de nada disso. Vocês não lembram de nada disso? Então, galera, fisioterapeuta da antiga, né, eles desenvolviam protocolos para trabalhar manguito rotador. E o nome do protocolo era o protocolo de Rockwood. Era ficar meio que de frente para um espaldar, com um terabandzinho, fazendo um movimento de rotação para fora, de rotação para dentro. Existia um protocolozinho, um grupo de exercícios que eram chamados técnicas de Rockwood. Vocês não ouviram falar disso no Núcleo 3, gente? Eu estou lembrando do movimento que você está falando, mas eu não lembro desse nome, em específico. Assim, nome é bobeira, né, gente? Mas saber que vocês vão ter que fazer os fortalecimentos em rotação externa e interna, principalmente externa, né, junto com a abdução e tal, é importante saber. Mas o nome do protocolo é Rockwood, tá? Mas nem vou escrever aqui que é coisa de fisioterapeuta velho. Mas existia esse nomezinho. Muito bem, gente. Vamos lá aos objetivos. Melhorar o quadro áudio, que a gente está fazendo tens e ultrassom ali, né? Tomara que ele vir, esperamos aí que funcione. O tens é bem placebo, né? Você vai fazer só para fazer as técnicas, vai voltar a dor depois, mas o ultrassom tem um efeito mais bacana aí, pensando no quadro áudio, né? Retomar a mobilidade, a gente está fazendo as técnicas, e retomar as atividades de vôlei, reduzindo a disnesia escapular. A gente englobou tudo aqui. Uma das coisas que a gente ainda não sabe que existe, né? Vocês não sabem que existe ainda. E existe. É técnicas de mobilização neural. Que são técnicas que vão ser principalmente para os nervos do membro superior e para os nervos do membro inferior. Então, quando a gente fala de ombro, é uma mobilização que é mais voltada realmente para um relaxamento muscular, para fazer com que os nervos que saem da cervical, né? E vão para a escápula, para que eles deslizem um pouquinho. Então, pensa que o nervo, galera, da gente, todos eles, eles são fios conectores que estão ligados na medula, né? E eles vão estar grudados, coladinhos no músculo, né? Numa região do nosso corpo. E aí, ele está ligado no músculo e ligado na medula. Então, ele fica ali num estado, num trajeto, que pode ser tenso ou pode ser frouxo. É você pegar um fio qualquer, né? E aí, dependendo de como você vai estar, né? Da distância desse fio, ele pode estar esticadão ou ele pode estar mais frouxo, né? No trajeto dele. O que acontece muitas vezes quando você tem uma compressão muscular, quando você tem, né? Uma alteração neural ali, uma compressão de um nervo. Aquele músculo fica empurrando o nervo, porque o músculo, né, está doendo, está inflamado, seja lá um trauma aconteceu ou não, uma simples contratura mesmo. Aquele músculo comprime o nervo. E o nervo que estava frouxinho ali naquele canal, ele começa a ser empurrado pelo músculo que está inchado. E demaciado. E isso faz com que o trajeto dele todo fique... Né? Fique alongado, fique no limite ali. Então, qualquer inclinação da cabeça para um lado, para o outro, vai afastar ainda mais aquele nervo que está todo puxadinho, já está todo esticado, né? E aí, quando isso acontece, você vai ter as dores neurais. Né? Porque o nervo, então, ele tem um início e um fim. E você está ali com um barbante, por exemplo, né? Na hora que você tensiona esse barbante, ele fica esticadão. E aí, quando ele esticadão, você não consegue ter os movimentos adequados do corpo, porque o nervo está muito esticado, né? E aí, uma das técnicas que a gente faz é tentar deslizar esse nervo, né? Soltar esse nervo nesse canal para fazer com que as compressões que podem estar causando esse estiramento do nervo, para que elas aliviem. Óbvio que é importante o músculo desinflamar, né? Aquela região perder a contratura. Então, todas as técnicas aí, né? Que gerem relaxamento são importantes. Para que aquela região fique mais tranquila, fica menos demaciada. Aquele nervo, naquele trajeto, passe por um caminho mais frouxo, né? Afroste um pouquinho as cápsulas. E aí, você tem uma mobilidade maior do nervo. Tá? Então, as mobilizações neurais são super interessantes, galera. Para a gente conseguir fazer com que aquele nervo se sinta mais livre, né? Mais solto no trajeto dele. E aí, tem técnicas específicas, tá? Técnicas de mobilização neural que vão fazer alguns nervos, especificamente, deslizarem bastante no canal. Então, a gente tem aqueles três principais do braço, né? O mediano, o radial e o nardo mindinho. A gente faz mobilização desses três, assim, para tentar fazer os braços, né? Não terem dores irradiadas. A cervical vão dar uma dor irradiada interessante. Acho que, para a Dani, vai ser muito bacana a gente ver na Dani, né? As mobilizações de glenomeral, de ombro e dos nervos do braço. Para ver se alivia um pouquinho, né? O trajeto desses nervos. É, Dani, eu também quero aula prática. Vamos falar disso não, gente. Enfim. Beleza? Então, esses são os nossos planinhos, né? Qual o prognóstico para esse tipo de sequela? Eita, nós! E agora, gente? Professor, eu botei que tem nervista que ela é atleta de curto a médio prazo. O senhor explicou para a gente que atleta não tem muito tempo, tem que recuperar a mão. Isso aí, Raquel. Imagina que você é fisioterapeuta lá do time do Fluminense. Cara, o jogo é... Tem jogos terças e sextas. Terças e sextas. Terças e sextas. E você precisa do time titular, né? As reservas não estão ganhando, não estão rendendo. O que você vai ter que fazer? O mais rápido possível parar com essa compressão neural aí da tua atleta e botar ela para jogar no próximo jogo. O que muito atleta faz, galera, infelizmente, né? É voltar mesmo com dor. Estou dando esse exemplo aí do Fluminense de semestre passado. O fisioterapeuta de lá do Fluminense, que era o Renan, ele foi um ex-aluno meu. Não me julguem. Eu sou jovem. Ele que foi muito precoce. Do vôlei do Fluminense feminino. E aí ele me mandou uma mensagem. Ele falou, Rodrigo, me indica aí dois alunos para virem aqui ficar estagiando comigo. Eu consigo passagem. E eles vão ter a vivência de um time grande e tal. Não sei o quê. E aí eu indiquei. Acabou que ele não conseguiu duas vagas. Conseguiu uma só. E foi uma aluna. Está no núcleo sete, eu acho, agora. Já perdi as contas. Núcleo seis. Uma aluna que eu indiquei. E ficou lá no estágio com ele. Esses últimos seis meses. A Superliga que acabou agora. E aí acontecia isso direto. A Mari. Sabe quem é a Mari? Aquela lourinha de olho claro que jogou a Olimpíada em 2008. Que o Brasil foi campeão. A Mari estava no Fluminense essa temporada. Que é uma atleta olímpica, né, galera. Então é uma das jogadoras, né. Só que já é mais velhinha, né. Está com seus trinta e poucos anos. E cheia de dor. E aí essa aluna ficava com a Mari direto. Atendendo a Mari. Fazendo abordagens na Mariane lá. E é super interessante. Você pensar que ela tem que jogar. Ela tem que jogar. E ela sempre me falava. Você fala. Olha, Rodrigo. Ela está cheia de dor. Ela vai jogar com dor. Ela toma alguma coisa antes do jogo. Para conseguir aquelas duas horinhas jogar. E vai para o jogo. Só que vira aquele tratamento que não é recuperativo, né. Acaba sendo mais arrastado. Para ela melhorar, melhorar. Teria que parar de jogar. Só que aí se ela parar de jogar no campeonato, o time perde, né. Então elas vão na marra, assim. É uma situação difícil, tá, Raquel? Mas... É isso. Então a curto e no máximo médio prazo, né. Isso quando for uma lesão bem grave. Ela precisa estar de volta. Atividades. No vôlei, né. O mais rápido que puder, né. Mas ela tem toda a possibilidade de voltar, né. Uma lesão de compressão neural. Vai descomprimir. Vai relaxar aquela musculatura. E ela vai conseguir voltar os movimentos normais depois de algum tempo. Inclusive, galera. Até sem fisioterapia direito, assim, né. É óbvio que se ela fizer uma técnica com algum de vocês, vai ser mil vezes melhor pra ela. Faz uma mobilização escapular. Faz um alongamento. Faz uma analgesia. Eu uso um ultrassomzinho rápido ali. E aí aquilo ali, né. Vai melhorar. Do que ela insistir, né. Ah, pô, eu não vou jogar hoje porque tá doendo. Aí ela passa, sei lá. Aquela semana ela não treina. Ela parou de forçar. Os músculos vão ficar menos tensos. Ela vai parar de ter aquele músculo da posição antálgica, de muito uso, de overuse. Vai dar uma relaxada. Na semana seguinte, sem fazer muita coisa, ela vai voltar a fazer atividade. Só que qual é o problema disso? A dor vai voltar. Porque ela não tratou a causa da dor. Ela só fez repouso. Repouso é importante. Mas ela precisa tratar a causa da dor, né, galera. E aí só com vocês mesmos. Só com a fisioterapia. Muito bem. Pra terminar, o que a gente pode fazer de atenção primária pra atleta? Agora eu quero ver. O que vocês vão dizer? Educação no esporte, professor. Pois é. Eu já dei a cola hoje, né, Raquel? Quem contribui mais aí com a Raquel? Educação no esporte é ótimo. O que vocês me falam mais aí? Mais nada. Eu não falo mais nada. Amandinha, o que a gente pode fazer de contribuição pra essa menina aí? E pras colegas dela, né, cara? Na verdade é pra todo mundo, né? Que tá no time dela ali pra ninguém mais passar por um perrengão desse aí, né? De, pô, tem que estar jogando. E aí, pô, quando vê, tá com dor, fica fora do time. Aparentemente, ninguém é profissional aí, né? Mas, cara, desagradável, né, gente? Você ficar com uma operação como essa é bem ruim. Falem comigo aí, gente. Pessoas, falem comigo, por favor. Atenção primária, a gente, ó, o que, bom, alguns clubes fazem, já que vocês estão aí na, no silêncio sepulcral. Alguns clubes fazem, galera, bem comum acontecer. Gente, fiz uma besteira aqui, né? Vídeo, cara. Muita gente faz vídeo explicativo. Então, é... Tá. Dani, beleza. É a galera que faz vídeo e manda pro paciente, né? Mostra pro paciente o videozinho fazendo um alongamento, fazendo uma mobilização que é importante, ou ensinando gestual esportivo, não, né, deixando encurtar ombro, né, fazendo com a biomecânica correta. Existe, eu conheço uma galera que é do... Nado sincronizado. Aquela galera da piscina lá que fica em dupla fazendo as coisas embaixo d'água. Eles fazem vídeos pra elas entenderem todos os gestuais, tudo que ela tem que fazer embaixo d'água, é... Todos os movimentos protetivos, né, que elas têm que ter pra conseguir desenvolver ali um trabalho sem lesão. Que uma das coisas que eles já provaram, eles até publicaram isso, é uma galera aqui do Comitê Olímpico Brasileiro, é que eles lesionam por overuse. Então, eles lesionam no treino, eles lesionam porque eles treinam de oito da manhã às cinco da tarde todo dia. Quando eles vão de verdade jogar mesmo, eles estão todos machucados porque eles se machucaram no treino, sabe? Porque é treino, 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 treino e o músculo sobrecarrega. Então, pra o músculo não sobrecarregar, é diminuir um pouquinho a intensidade do treino e fazer os movimentos de uma forma que os músculos se protejam, né? Alinhamento biomecânico e tal. E isso parece uma bobagem, mas isso previne lesão aberta. E é isso que a gente não tem no Brasil, né? Então, por isso que a gente chega com um cara como o Neymar com 25 anos querendo ser o melhor do mundo, mas já fraturou o pé, já machucou o tornozelo, já machucou o joelho. A Ronaldinho, o fenômeno, no auge da carreira dele, fez aquela lesão horrível lá de cruzado. Por que isso acontece? Ah, porque o cara é bom? Não, isso acontece porque o cara, quando jovem, não fez toda a educação e saúde, não protegeu o músculo, joga sem... Depois que ele está com um time grande, importante, ele está sendo visto como os melhores possíveis. Mas e os 10 anos anteriores ali, que ele jogava em time pequeno, que ele começou na base, jogava em campo de terra, sabe? Sem chuteira. Tudo aquilo fez um alinhamento biomecânico que pode gerar lesão, né? Desse atleta quando ele estiver no alto rendimento. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer, então? Dá uma sugestão aí, gente. Vou escrever aqui. Professor, o alongamento é importantíssimo nesse caso, né? É. Existe uma tendência agora também, Raquel, se você tem lido sobre isso, mas que fala sobre a importância do alongamento legal, só que não é fundamental fazer aquele alongamento antes do treino ou depois do treino, não seria isso um preditor para você não ter lesão muscular, mas que é importante para você manter as fibras alongadas e tal. Mas é super importante, gente, ensinar o alongamento é importante. O que a gente pode escrever? Quero saber qual é a estratégia, o que a gente vai fazer de estratégia, é isso que eu quero saber, gente. qual a estratégia, a gente bota aqui? Acho que explicar para a atleta a importância dela, como ela está de vôlei, dela crescer, articulação do ombro, principalmente o manguito, para se sentir mais protegida, para realizar os movimentos, e alongar também, para ter um pouco de mobilidade. Ah, mas aí, como é que a gente vai convencer ela disso, Gabriel? Essa é a minha pergunta. O que você vai fazer? Finge que você é o fisioterapeuta do Fluminense, e, cara, está com aquelas mulheres lá sentadas, mulher jogando medalha de ouro, está ali olhando para a tua cara, o que você vai fazer para que seja divertido, para que seja legal, para que ela engaje, para gerar engajamento dela, assim? Porque, cara, ela já ganhou medalha de ouro, ela está no time agora aqui no Rio, não está nem aí para você, você está falando que você tem que fazer educação de saúde, ela vai olhar, vai rir da tua cara. O que você vai fazer? para tentar mostrar para ela a importância? O que você pode fazer? Qual a estratégia? Essa é a pergunta. O que a gente vai criar de estratégia, assim? Dar um folhetinho? Colocar um cartaz no vestiário? O que vocês podem fazer? O que vocês acham, gente? Uma coisa que vocês acham que seja eficaz, né, gente? Não é fazer aquele... Ah, vou botar um cartazinho, tá bom. O que vocês acham que vai ser bacana? Pense. Professor, será que caberia mostrar para ela como ela conseguiu essa lesão e explicar como ela poderia evitar essa lesão? Pode ser. Como você faria isso? Uma palestra? Isso. Mostraria para ela onde que ela errou para chegar naquela situação toda, o que ela poderia ter feito antes para evitar, né, aquele tipo de lesão? Então, a estratégia da Raquel é fazer palestras, reuniões, assim, né? Essas reuniões seriam o quê? Semanalmente, diariamente, quinzenalmente? Acho que semanalmente estaria bom. Reuniões seriam o quê? Reuniões seriam o quê? Falando o quê, Raquel? Mostraria para ela ao longo da semana, né, os vídeos sobre o desempenho dela e o que ela poderia ter mudado para na próxima ela tentar fazer diferente. Explicando, então, o desempenho dela e relacionar com a lesão para tentar fazer uma conscientização. para ver se ela consegue se conscientizar que ela precisa fazer um aquecimento e tal melhor para que aquele desempenho melhore, né? É algo parecido com isso? É exatamente isso. Beleza. Alguém contribui com essa estratégia da Raquel? Alguém quer acrescentar? Acho que também poderia acrescentar para essas atletas a consequência delas não terem esse cuidado preventivo as lesões crônicas que elas podem ter e que podem acabar atrapalhando muito também o desempenho delas a longo prazo. Eu só falhou a sua ligação aí no vídeo. Vídeo é isso que você falou? Não, também é para complementar. Aí você faria a falta do trabalho é a mesma coisa só Aí dentro dessas reuniões você faria a consequência que estão falando de mais o quê? É sobre a consequência delas não terem esse cuidado preventivo as lesões que elas podem ter a longo prazo e que podem atrapalhar elas no esporte. Muito bem Maravilha Acho que cabe Muito bem senhores Essas reuniões semanais acho que é bem vida real tá Raquel? É o que acontece mesmo Até porque a vida é rápida a vida tá voando Então é difícil você preparar powerpoint mostrar videozinho É óbvio que a comissão técnica te ajuda muito nisso porque é bom pra eles então eles disponibilizam tudo pra vocês mas às vezes só realmente explicar mostrar uma coisa pontual talvez seja mais importante Muito bem senhores Deixa eu salvar aqui e botar lá pra vocês logo São nove e quarenta vamos dar uma respirada beber um café um café e uma água e vamos então começar a nossa aulinha de hoje pra abrir a nossa SIA da semana e a gente fazer uma estratégia nova de entender alguma lesão segundo neurônio nova pra gente combinados Professor vai corrigir o quiz também Isso tem que corrigir o quiz boa tá então são nove e quarenta um a gente volta o que? Cinco pras dez né antes das dez horas a gente volta e corrige o quiz rapidinho pra de dez em diante a gente fazer a aula tá bom? Então até nove e cinquenta e cinco gente se cuidem vamos beber uma água aí eu preciso levantar até daqui a pouco tchau 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 e aí gente demorei porque eu tô procurando uma coisa aqui tchau 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 Bom, o quiz está aqui. Deixa eu colocar aqui. Não estou vendo. Beleza. Já resolvi uma coisa. Formulário. Abra formulário. Vai abrir aqui um negócio para a gente fazer a próxima aula. Beleza. Baixar também. Não abri esse não. Ai meu Deus, não abriu. Fiz besteira, gente. Abriu um negócio que não tinha aberto ainda. Ai meu pai do céu. Beleza. Vamos começar? Eu vou projetar o formulário aqui para vocês. Para a gente corrigir. Para a gente corrigir. Para a gente corrigir. Um formulário, tá? Bom, então o formulário de vocês, né? Nós temos aqui, então, a primeira pergunta. Bom, aí varia muito, né, gente? Vocês sabem como é. Eu boto para misturar as perguntas e tal. Então, aqui, né? A cenária alternativa que apresenta os três envoltórios do nervo. Do mais profundo para o mais superficial, galera. Então, o mais interno é o endoneuro. Intermediário, perineuro. E o externo, epineuro. Então, era essa a primeira opção aqui. Dúvidas nesse? Posso passar batido? Vocês estão aí? Voltaram do café? Nayara, dúvida nesse? Estou aqui, professor. É que eu estou corrigindo o seu e estou no meu. Tá. Então, vamos embora. Caracterizada por desneiração do axônio, sem interromper a continuidade do endoneuro. Qual é o nome dessa? Axonotimese. A próxima. Lesão do nervo com bloqueio transitório e recuperação espontânea. Neuropraxia. Corpo celular do neurônio. Seu axônio e as fibras musculares que ele inerva é a unidade motora. Assim como no periférico. Com a participação da célula de Chivan, o seu nervoso central também tem capacidade regenerativa, com os oligodendrócitos, que são as células da glia. Tá certo ou tá errado? Errado. Errado, né? Só quem faz regeneração é o seu nervoso periférico com a célula de Chivan. Paciente com 53 anos. Fraturou o úmero. Fez medidas conservadoras. Tá com um quadro de compressão. com degeneração valeriana. Nesse caso, é o objetivo de corrigir o quê? Teve degeneração valeriana. Fazem parte do tronco inferior do plexo brachial. Tronco superior, C5 e C6. Tronco médio, C7. Tronco inferior, C8 e T1. Então, é essa aqui. São os nervos que continuam do ciático, o fibular profundo, lá na fossa poplite, e o tibial posterior, lá na fossa poplite. A sinal é a alternativa que completa aqui. A medula está localizada na coluna. Cada um dos 31 pares de nervos da medula se originam por meio de duas raízes nervosas espinhais. A raiz da frente, ventral, é uma raiz motora. E a raiz de trás, dorsal, é uma raiz sensitiva. E acabou a prova. E acabou o quiz. Beleza, gente. Algo a declarar? Sobre esse quiz. Pode depois a gente passar a nota pelo Bransalinho? Posso. Quem falou comigo? Eu não sei quem falou, não, mas eu posso. Raquel. Raquel, senhora. Muito bem, gente. Ó. Nós temos, então, agora, como missão, abrir a nossa SA2. E eu vou dar uma aulinha sobre a SA2 para vocês. Então, eu vou ler aqui para vocês. E a gente vai conversar sobre. Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa situação de aprendizagem número 2, do nosso ciclo 2. Essa situação traz para a gente uma paciente de 37 anos. Sexo feminino. Que trabalha como autônoma, vendendo hambúrguer. Num quiosque, na Praça do Pacificador. Fica lá em Caxias. Vocês sabem onde é? A Praça do Pacificador. Vocês sabem? Eu sei. Pois é. Ela trabalha lá, vendendo hambúrguer. E aí, ela procurou um posto de saúde lá da região de Caxias. Porque a sua filha mostrou para ela que ela estava com uma mancha lá no antebraço. Do lado esquerdo, no antebraço esquerdo. E percebeu, sem querer, que quando ela encostava objetos nessa região, a mãe não estava sentindo o que estava encostando nela. O relato da filha era esse aqui, ó, gente. Ela disse que vinha tentar me assustar encostando gelo no meu braço toda hora, doutor. Mas ela encostou um monte de vezes e eu nem senti que tinha algo na pele. No final, demos muitas risadas, mas ela pediu para eu vir ao médico. Entenderam, mais ou menos, por que ela foi procurar o médico, galera? Então, a filha dela ficava lá encostando o gelinho lá do isopor que elas vendiam no braço dela para dar susto nela e ela não sentiu o gelo. Beleza? Tudo bem? Estão aí? Sim. Tudo bem. Eu estou carente de nível hard essa semana, gente. Vocês viram o meu rio? Pedindo para vocês abrirem a câmera. É bem eu, né? Ó, o clínico de plantão avaliou a jovem e decidiu encaminhá-la para uma dermatologista para diagnosticar aquela mancha, né? No seu exame físico, notou que a paciente estava com a mão direita toda queimada, cheia de queimadura. E um dos dedinhos dessa moça estava em garra. Lembra que a gente falou da garra? Estava com o dedinho em garra. Estranho, né? Algumas semanas depois, a paciente foi atendida pela dermatologista. Estava lúcida. Orientada, respostas normais, fala adequada, pupilas reagentes, diminuição do reflexo da córnea, que é quando você encosta alguma coisa no nosso olho e a gente pisca. A dermatologista avaliou a mancha e percebeu que ela tinha uma característica que era pouco comum. Olhou a orelha, o pavilhão auditivo, e percebeu que tinha um monte de bolinha. Tinha nódulos. E quando fez o exame físico completo, notou que estava com o espessamento neural, a palpação, quando ela palpou o nervo lunar. Do mediano também, a palpação aqui da palma da mão, do lado esquerdo, onde ela tinha aquelas queimaduras todas. E também palpou estranho no lunar do lado direito, no cotovelo do lado direito. Estava com uma temperatura boa, frequência boa, tudo bem. Estava durando bem, pressão baixa. O que a Dermato fez? Testou, então, depois as partes motores. E aí fez o teste de reflexo muscular e viu que estava com reflexos diminuídos. Sensibilidade diminuída na mancha. Ela usou esse aparelhinho aqui, que é um fio de nylon, que tem várias cores. O nome desses fios de nylon é monofilamento. É um estojinho que vem com fios de nylon coloridos, um de cada cor. E você vai espetando na pessoa, não espeta um fura, só dá um espetinho. E é um fio de plástico, não machuca. E a pessoa vai dizer se sentiu ou se não sentiu. E ela usou, então, esse fio de nylon e percebeu que ela não estava sentindo a área da mancha. Não estava sentindo todo o membro superior esquerdo. E também estava com déficit de sensibilidade na região do fibular profundo, da perna direita. Então, ela fez lá no canto da panturrilha, mexeu lá. Usou os fios de nylon, os monofilamentos. Ficou lá estimulando e ela não sentiu nenhuma cor. Estava com fraqueza dos membros superiores também. Com garra ulnar, aquela garra da mão do Papa, lembra? Da bênção. Direita e pé caído também é direito. O pezinho dela não estava fazendo dorso, o pé estava só caído. Sem força. Equilíbrio prejudicados. Escala de berra com 52 pontos, um pouquinho embaixo. Aí, a paciente relatou que estava se queimando na chapa lá do hambúrguer do quiosque dela. Onde ela trabalha. Mas não dava importância. Porque achava que era porque a chapa era quente. Ela encostava toda hora e tinha que se queimar mesmo. As cores do filamento dela, mostrou uma mãozinha que tinha até uma corzinha azul, verdinho. Que é o mais normal. E a outra mão, que é a mão esquerda, tinha um vermelho, um roxo, uma cruz. Então, é uma sensibilidade mais diminuída. Eu vou explicar para vocês o exame hoje. E estava com a garrinha do dedo lunar, né? E aí, com base nesse quadro clínico, a gente vai responder aquelas perguntinhas do nosso SA. Tem uma fonte aqui, para vocês estudarem o guia prático dessa doença. Para vocês responderem, talvez, de forma mais eficaz, tá? Essa situação. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a gente está falando de uma doença chamada ranceníase. Que é uma lesão nervosa periférica que cursa com a alteração dos nervos e a alteração da pele. A pele fica com manchas, dermatologicamente falando. E os nervos ficam também machucadinhos. Vocês conhecem? Já ouviram falar dessa doença? Não. Professor, minha tia teve, teve ou tem. Que legal. Que legal. Vamos falar sobre isso hoje. Para a gente abrir essa SA aí com vontade. Tudo bem? Bom. Eu vou projetar aqui, então, uma aulinha que eu dei sobre isso. São 80 slides. Eu não pretendo falar os 80 com vocês hoje. Fiquem tranquilos, tá? Mas é para a gente contextualizar essa alteração, essa patologia, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Podemos começar, queridos? Sim. Então, vamos embora. Caderninho na mão e anota aí que o negócio vai longe, hein? Então, gente. Então, a neuropatia rancênica ou rancenise é definida como uma infecção granulomatosa crônica humana causada por uma bactéria, né? Por um bacilo, que a gente chama de Mycobacterium lepra. Que compromete, especialmente, a pele e os nervos periféricos. Resultando em uma resposta imunológica que pode provocar alterações motoras, alterações sensitivas e também do sistema nervoso autônomo. É uma doença que já tem aí, né? Sua definição há muitos anos, tá, gente? Há mais anos do que vocês imaginam. Porque a rancenise, galera... Mando, Dani. A rancenise, galera... Ela é uma... Deixa eu salvar aqui e já mandar para vocês. Esses slides todos. Calma aí, eu não botei o lugar, né? No que eu corto. Essa patologia, então, gente, a rancenise, ela é a doença, galera... Que, na Bíblia, a galera chama de lepra. Sabe os leprosos bíblicos? Pois é, galera. Essa é uma doença que, se a gente for parar para pensar, é uma doença histórica, né? Que tem aí todo um conceito, todo um estigma, inclusive, né? Uma carga pesada, né? De quem tem essa doença. Dessa história aí de ser bíblica, né? De falarem que as pessoas que eram do mal ficavam leprosos e tal. E por muitos e muitos e muitos anos, se bobear até hoje algumas pessoas, elas se escondem por dizer que tem rancenise. Hoje em dia, óbvio, graças a Deus, as coisas estão muito melhores, mas durante muitos anos, no século passado, a gente pode falar assim agora, lá em 1950, 1970, 1980, foram criados aqui no Rio de Janeiro leprosários, que eram unidades de saúde, né? Vilas de casas, né? Onde tinha um atendimento para essas pessoas. E elas ficavam vivendo como se fosse um bairro só de leprosos. Que eram as ilhas, né? Ou leprosários. Então, essas pessoas, elas se destacavam da sociedade, elas não saíam para ir na padaria, para ir no mercado. Elas faziam tudo dentro da sua vilinha, dentro do seu leprosário, para que não tivessem contato com outras pessoas. E isso foi uma instituição criada séria, né? Para as pessoas ficarem lá e não transmitirem as doenças, ficarem isoladas. Que é um absurdo. Porque, enfim, é uma doença controlável, porém as pessoas têm muito pouca educação e saúde, né? Viva a educação e saúde, né? E aí tem um filme muito bacana, não sei se vocês já viram, que é o Diários de Motocicleta, que é um filme do Che Guevara. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma viagem que ele fazia junto com um amigo dele, que era parceiro dele de viagens. E um dos locais que eles passam lá nessas viagens é uma ilha cheia de leprosos. E eles ficam lá ajudando eles, né? Tinha todo um conhecimento médico ali deles, e eles ficavam ajudando eles. Então, é uma doença muito estigmatizada que a gente fala, né? Uma doença que tem uma carga aí importante de problema social associado, tá, gente? E que, às vezes, as pessoas não dão bola, mas que faz toda a diferença, galera. Sem brincadeira. Faz toda a diferença no tratar desses indivíduos, né? E a gente vai conversar sobre isso. De uma forma bem eficaz aí nessas próximas aulas da gente, tá? Bom, então a gente tem uma epidêmia sobre ranceníase. E a gente tem um fator aí que eu queria trazer pra vocês, que eu acho que vocês não devem nem imaginar. Mas os países que existem um aumento na detecção, né? De leprosos, né? De ranceníase. E essa é uma estatística de 2001, tá? Não mudou tanto pra hoje em dia, nos últimos 20 anos. São países como Índia, como países da África, né? Empobrecidos e Brasil, gente. O Brasil é um dos locais onde mais tem casos de ranceníase no mundo. Beleza? Bom, historicamente, né? Em 1982, foi criada, então, a poliquimioterapia, que é o tratamento através de remédios, né? Pra tratar essa bactéria, esse bacilo. E aí, enfim, em 1985, né? Eram 12 milhões de casos distribuídos em 122 países. Em 2002, só temos 600 mil casos ainda distribuídos em 12 países. E, infelizmente, aí, né? O Brasil tá no segundo lugar no patamar. Temos Índia, Brasil, Madagascar, Moçambique, Mianmar. Há lugares bem legais, né? A Tanzânia e o Brasil é um desses lugares. E 17% dos casos acontecem em crianças. E aí, a gente vai dar uma entendida hoje. Desinformação aumentando muito os casos de amputação. Vou falar sobre isso, Dani. E o que a gente tem hoje, né? Que esses casos novos em crianças significa que os pais, né? O pai e a mãe transmitem pro bebezinho assim que nasce. Porque a ranceníase, ela tem um período de incubação que ela fica guardadinha no corpo da pessoa sem manifestar nada. Que pode demorar um, dois, às vezes cinco anos. Então, se as crianças estão, né? Com altas taxas de incidência, é porque essas crianças pegaram da família, dos pais, da mãe, às vezes recém-nascido, tendo contato com o pai e com a mãe que não sabem que tem ou que não trataram, passam pras crianças, né? Então, é um índice ruim de se ver, né? A gente vê uma doença em crianças, tá? Uma doença que é transmissível. E sim, senhores, a ranceníase é uma doença transmissível. Ela passa pra gente, tá? Bom, o diagnóstico se baseia no achado de sinais como alteração de sensibilidade, né? Nas lesões de manchas que as pessoas vão ter. E aí você estimula aquela mancha e vê se a pessoa sente quando alguma coisa encosta na mancha. Os nervos periféricos, né? Espalhados pelo corpo. Eles podem estar espessados. Então, é quando você palpa o nervo, ele tá grosso. E você pode fazer o exame, né? Pega um pouquinho desses nódulos ou dessa mancha, passa uma análise histológica, né? Ver as células no microscópio. E você vai ver se tem bacilo, né? A gente chama isso de baciloscopia positiva. Você pega um pedaço dessa pele aí da mancha ou da orelhinha com nódulo, faz a imagem no microscópio e vai aparecer outro bacilo ali dentro. Porém, mesmo as pessoas que tenham essas alterações todas, vários sinais, e na hora de fazer o bacilo, o bacilo der negativo, a gente não descarta o diagnóstico de ranceníase. Ela pode estar com ranceníase, mas a baciloscopia tá negativa. Bom, como que se transmite, galera? Uma doença transmissível, rapaziada. E como que se pega ranceníase, senhores? É uma doença neurológica transmissível, hein? Se ligaram nisso, né? A principal via de saída dos bacilos de quem tem ranceníase é a mucosa nasal, do nariz, tá? Dos indivíduos que foram contaminados, que te pegaram de alguém e que não foram submetidos a um tratamento, que não trataram, não tomaram remédio. Então, o que tem que acontecer? Você pegar, você ter a doença e você não tratar. Então, você não descobriu, não sabe. E você fica convivendo com todo mundo. E aí, você vai respirando. As gotículas, né? Nasais e orais, elas vão, né? A gente tá falando, você cospe, né? Eu cuspo pra caramba. Mas, enfim, esses bacilos ficam flutuando. E aí, é assim que vai acontecer a transmissão, né? Secreções como leite, esperma, suor e vagina também podem eliminar os bacilos. Mas, em geral, não vão contribuir tanto pra disseminação. É principalmente por via aérea mesmo, superior, tá? Através dessas gotículas. Bom, e aí, o que que vai acontecer, né? O indivíduo não tratado vai conviver com uma pessoa e aí, ao conviver com essa pessoa, aquelas gotículas vão entrando, entrando na pessoa e, numa hora, a pessoa adoece. A pessoa também recebe esse bacilo e o sistema imunológico para de combater e a pessoa fica doente. O que que acontece normalmente, tá? Pra gente também não entrar em desespero e começar a usar máscara daqui pra frente pra tudo na vida, né? Que é o mundo ideal. Mentira. A rancenia, gente, existe desde Cristo. Desde antes de Cristo, né, gente? Mais de dois mil e vinte anos. E não é uma doença que todo mundo conhece. Por quê, né? É uma doença que pega pelo ar. Qualquer um pode ter. Devia existir muita rancenia no mundo, né? Não acontece. Porque existe aí toda uma situação que favorece a proliferação desse bacilo. O que que favorece a proliferação do bacilo, gente? A questão de... A questão social. Vamos colocar assim. Então, quem é que é transmissor de rancenia? Aquela pessoa que pegou de alguma forma. Então, não vou nem falar da forma que a pessoa pegou. Mas aí, como é que ela passa pra alguém? É necessário que ela conviva com essa pessoa. Que ela tenha contato constante com essa pessoa. em ambientes pequenos, pouco ventilados, úmidos. Porque aí a proliferação do bacilo naquele ambiente, ele é favorecido. Ela é favorecida, aquela proliferação. Então, você tá no... Hoje, né? Você pegou um trem lotado, tudo fechado, com ar-condicionado, e tem aquela pessoa respirando no seu cangote. Uma pessoa com rancenia. Seu sistema imunológico vai receber aquela gotícula, vai entender que entrou um agente agressor, e vai destruir aquele agente agressor. Você não vai pegar a rancenia de primeira. É difícil. A não ser que seu sistema imunológico esteja muito baixo naquela semana, e você teve contato com aquela pessoa três, quatro vezes naquela mesma semana. Por acaso, pode ser que aconteça. Mas, em geral, seu sistema imunológico tá legal, vai receber um bacilo novo, vai atacar e acabou. Então, em geral, você ter um contato, dois contatos, né? Contatos esporádicos com uma doença como essa, é natural. A gente aqui no Rio de Janeiro provavelmente já encontrou pessoas com rancenia na nossa vida, mas a gente combate, né? Naturalmente, nosso sistema imunológico combate. E acabou. Todo mundo tomou a BCG, né? Geralmente aquela injeção que dá aquela marquinha no braço quando a gente é criança, depois tem que reforçar, né? Com 15 anos. E a BCG é uma vacina que super protege, né? Tem anticorpos ali que protegem quando chega um agente como o bacilo micobactérium aí no corpo. O grande problema de quem fica com a patologia é ter o convívio constante, regular com aquela pessoa em um ambiente muito fechado, que não tem a ventilação. Então, ela pega aquela gotícula e um dia entra no teu corpo. No teu corpo, vai lá e combate. No dia seguinte, tá lá, entra no teu corpo. No teu corpo, vai lá e combate. Três, quatro, cinco, duas semanas, três semanas, um mês. Aí você tá convivendo um mês com aquela pessoa num ambiente fechado, sem ventilação. E aí, um diazinho, naquele finalzinho de mês, teu sistema imunológico ficou baixo. Você não se alimentou bem, não fez atividade física, teu corpo não respondeu legal. E aí, aquele bacilo entrou e teu sistema imunológico não combateu naquele dia. E aí, o bacilo começa a circular no seu organismo e ele vai parar na tua pele ou no seu nervo periférico ou nos dois. Ele vai proliferando, né? Ele entra no hospedeiro e começa a multiplicar. E aí, ele para no seu nervinho periférico, para na sua pele e vai começar um processo dermatológico ali. Um processo inespecífico dermatológico que vai gerar as manchas da rancenise e que vai gerar dor nos nervos, fraqueza e tal. Então, assim, precisa de um convívio constante, regular, né? Ou seja, uma condição propícia ali pra que ela se proliferar. Aonde acontece muito rancenise, galera? Em locais, né? Onde as pessoas moram em casas pequenas com pouca circulação de ar e muita gente morando junto. Aonde a gente vê isso? Em lugares menos favorecidos, né? Então, locais que têm uma condição social menos favorecida favorece muito a proliferação de rancenise. Então, assim, a Índia é um lugar que tem superpopulação, né, galera? É um lugar e pessoas que também têm baixa renda. Então, periferia do Rio, né? Existem polos de rancenise em Nova Iguaçu, em Caxias, em Xerém, né? Em todos esses lugares periféricos porque são lugares onde as pessoas moram em casas pequenas, pouco ventiladas e muita gente dentro, né? E isso prolifera, né? Então, se um desses ficar doente, pegou na escola, pegou, sei lá, em algum lugar no trabalho e traz para casa, aquela galera da casa tem uma grande chance de adoecer, né? De pegar também a rancenise. Deu para entender, gente? Compreendido, professor. Ah, que susto. Ah, que susto. Beleza. E aí o diagnóstico, né, gente? A gente vai fazer os estímulos, né? A gente tem sensibilidade nas manchas. Olha a mancha dessa pessoa branca. Então, encosta superfícies quentes e frias, estímulosinhos de dor, né? Aquela agulhinha do martelo que não cura. O tato, né? Passar o pincel, passar uma gase nesses locais de mancha. E a pessoa, ela tem anestesia, que a gente chama. Ela não sente, né, gente? E aí tem vários tipos de mancha, né? Tem manchas mais esbranquiçadas, tem manchas mais avermelhadinhas, bolinhas, ó, bolinhas vermelhas. Manchas, né, que geralmente ficam, perdem a pele, desculpa, o pelo. Manchas que não suam, geralmente, a perna sua, mas a mancha tá seca. Né? Então fica com uma alteração visual. E aí tem várias formas de ranceníase, né? A gente tem a forma indeterminada, é quando você vai ter manchas claras, geralmente, né, que podem ter elitemas, né? Algum puizinho, algum vermelhidão em volta. Quando a pessoa só tem a mancha, é legal, porque a gente tá diagnosticando de forma precoce. Então aquela pessoa não tem nenhuma alteração neurológica ainda. Nenhum nervo tá doendo, nenhum nervo tá fraco, né? Os músculos, nem sensibilidade do braço perdeu, da perna perdeu. Então o diagnóstico precoce é quando a pessoa descobre a ranceníase só com a mancha. Né? Aí uma mancha clara, da forma indeterminada, geralmente. A forma tuberculóide, né? É uma forma de resposta ao bacilo. A pessoa faz manchas, geralmente, mais escuras, né? E hipocrômicas, mas eritematosas clássicas, com o filtrado, né? Com uma plaquinha. Tá? É uma mancha que a pessoa não sente também. Né? E aí já é uma baciloscopia negativa, mas as lesões já são mais graves, né? As tuberculóides são lesões onde o bacilo já tá mais proliferado. E aí são lesões mais, ó, com relevo, né? Claro, eu já vi ranceníase de mancha escura também, tá, gente? Os livros falam sempre em manchas hipocrômicas, mas existem manchas hipercrômicas também. A borderline, né? Que é a borderline de tuberculose. Lesões bem determinadas, ó, com um limite, uma borda bem bonitinha, né? E aí a gente já começa a ter mais bacilos ainda na pessoa. As lesões borderline puras, né? Que são lesões até maiores, ou mais graves, né? E essa aqui bem vermelha, as hipercrômicas. E a forma mais grave, que é a virchoviana, que é a lesão onde a pessoa já tem muito bacilo. Por ter muito bacilo, ela perde septo nasal, ela perde o fechamento dos olhos, ela fica com uma face cheia de nódulos, né? Hipocrômicos, a mancha espalhada no corpo todo, né? A forma mais grave, a forma virchoviana. Ah, Rodrigo, por que que perde o septo nasal? Alguém tem alguma dica aí? Alguém quer chutar? Por que que perde o septo nasal? O que que vocês acham? Acredito que o vírus possa se reproduzir ali, né? Aí tem mais vírus naquela região, não sei. Não sei. Não entendi, desculpa. É porque tem mais vírus na região, é isso? Não é vírus, não, tá, gente? É um bacilo. E não é porque tem mais na região. O que acontece na... Ah, quer dizer, a gente pode até considerar alguma coisa do que você falou. O que acontece? A ranceníase é uma lesão nervosa, né? Periférica, né? Ciclo 2 que a gente tá. O bacilo, ele vai parar tanto na pele, dando essas manchas, quanto nos nervos. Ele tem preferência por esses dois tecidos. Quando ele para no nervo, ele pode parar em qualquer nervo periférico nosso, galera. Então, ele pode parar no nervo facial, ele pode parar no nervo trigêmeo, ele pode parar no nervo ocular, no nervo óptico, ele pode parar no lunar, radial, mediano, ciático. Todos os nervos, né? Periféricos. Os nervos que saem do centro, saem do cérebro e saem da meduca. No rosto, ele pode parar aí no nosso nervo trigêmeo, que dá a sensação do nosso rosto, faz a gente sentir o rosto. Ou no facial, que faz a gente ter paralisia facial. Então, a pessoa com ranceníase pode ter paralisia facial. O que acontece, galera? Essas pessoas que fazem lesão de sensibilidade do rosto, lesão do trigêmeo, que é o quinto nervo do rosto, eles param de sentir a pele. param de sentir quando encostam uma coisa na pele. Param de sentir quando cai um cisco no olho, não sentem mais. E aí, essas pessoas fazem oveíte, inflamação de córnea, eles fazem um monte de problema no olho. No nariz, a pessoa vai fazer a limpeza matinal, tirar as suas melequinhas no popular. E aí, vai fazer aquilo sem sensibilidade, pode, com a unha, ferir o septo nasal. ferir o septo nasal. Ferir, 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 e não sentir, tá, galera? Que é o mais grave da ranceniza, a pessoa não sente. Quando isso acontece, aquilo saiu sanguinho, sangra, machucou, mas não tá doendo, e a pessoa todo dia vai lá e futuca, futuca, né? Vai mexendo com a unha. Até o dia que tem, ó, desabamento do nariz. Acontece exatamente o que tá na foto aqui desse senhor. O septo desaba completamente. Fica só com o osso nasal aqui, e aí tem desabamento da face, desculpa, do septo nasal. O nome dessa condição é da, em rancenese virchoviana, é a face leonina, que falam que fica com a face igual do leão, né? Que o nariz achata, né? Fica como se fosse um focinho, e aí chamam de face leonina. Bem comum, ranceneses graves, né? Com muitos bacilos, que a gente chama de virchoviana, a pessoa perder a sensibilidade do rosto, perder a sensibilidade dos braços e das pernas, e aí é esse cara aí, ó, virchoviano, que vai perder membro, vai amputar braço, vai amputar perna, vai amputar o pé, vai perder o nariz, vai perder o orelha algumas vezes. Por que que isso acontece? Por que que, biblicamente, tem essa história do leproso, né? Ah, a pessoa com lepra perde pedaços do corpo. Gente, a pessoa não perde pedaços do corpo. A pessoa faz lesões neurológicas, essas lesões neurológicas diminuem a sensibilidade. Sem sensibilidade, a pessoa começa a fazer processos de degeneração naturais. Por que que é um puto dedo? Porque a pessoa não sente, quando encosta num lugar quente, num lugar frio, a moça da nossa situação de aprendizagem, né? Ela encosta na chapa do hambúrguer lá, ela não sente queimar. Então, ela tá com o dedo todo queimado, aquilo ali. E aí, gente, a gente tem, né? É fisiológico. Agentes agressores traumáticos naquela pele, aquilo vai infeccionar. Quando aquilo infecciona, infecciona não só a parte externa, né? Infecciona toda aquela região do dedo. O osso infecciona, faz osteomielite, né, galera? E osteomielite, muitas vezes, não tem tratamento, né, eficaz. Você vai fazer um antibiótico, rezar pra aquele dedo ali sarar. Se não melhorar, o único tratamento viável é amputar. Porque aquela osteomielite pode evoluir, 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 evoluir. E quando você vê, você tá com uma infecção generalizada. Então, pra isso não acontecer, você tem que fazer a amputação. E aí, esse processo da rancenise, osteomielites repetitivas, repetidas, repetitivas, que fazem perder uma falange de um dedo, perder a falange de outro, perder outra falange, perder a falange da outra mão, perder um dedo do pé, perder o tornozelo. E aí, se tem essa lenda, né, de que as pessoas com rancenise, com lepra, nem é um nome bonito, o nome é rancenise, tá, gente? Que essas pessoas, elas fazem perdas de pedaço do corpo. Ah, o nariz, o nariz, perdeu o nariz. Perdeu o nariz, hein? Ele perdeu a sensibilidade do nariz, fez lesões traumáticas repetitivas, geralmente com o próprio toque da própria pessoa, coçando o nariz, limpando o nariz, e aquele desabamento acontece, porque nem dói, a pessoa não dói, porque ela perdeu a sensação do rosto, sabe? Perdeu a sensação dos olhos, cai cisco no olho, a pessoa não sabe. E aí, os próprios cílios, às vezes, caem dentro do olho, a pessoa não percebe. E aquilo vai fazendo trauma, 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 perde olho, às vezes, o rossênico, sabe? Então, é uma doença que, por ser caracterizada, né, socialmente, como uma doença ruim, as pessoas têm vergonha de dizer que tem, as pessoas têm vergonha de tratar, as pessoas não querem, depois que descobrem, não querem contar para a vizinha, para a vizinha, para a tia, para o filho, para a neta, para a sobrinha, porque acham que é uma vergonha ter a doença, porque acham que daqui a dois anos vai cair uma orelha, daqui a dois anos vai amputar o braço. E isso não vai acontecer se a pessoa for, né, bem tratada. Se ela for diagnosticada, fizer o tratamento direitinho com remédio, ela nem passa mais. Que é uma coisa que eu ainda nem falei, mas a rancenis é transmissível, mas ela para de ser transmissível, gente. Depois que você faz o tratamento com remédio, você para de ser transmissor. Você simplesmente vai ter as sequelas, e vai conviver com isso, vai tentar fazer uma qualidade de vida além de antes, mas você não passa para mais ninguém. Então, relaxa, vive vida normal, vida social, trabalho, emprego, tudo normal. Só realmente vai ter que cuidar das sequelas que você vai ter. Então, a pessoa que perde a sensibilidade do rosto, por exemplo, ela vai demorar a voltar. A gente sabe que nervo periférico faz lá o rebrotamento, mas é lento, é um milímetro por mês, é muito pouquinho, demora, demora, vai demorando. E a pessoa pode ter sequelas nesse tempo de espera, nesse tempo de recuperação. Então, é tentar fazer com que essas pessoas tenham qualidade de vida, apesar das sequelas. E quando tem muito bacilo, quando é vir chovendo, as sequelas são graves, porque a pessoa demorou a diagnosticar. E é uma questão também numeral, né, gente? Quanto mais rápido você diagnostica uma doença de um bacilo, mais rápido você se diagnosticou, menos ele multiplicou. Quanto mais demorado você diagnostica, mais bacilo tem. Ele proliferou no seu corpo todo, ele está nos nervos do braço, nervos do rosto, nervos da perna, ele está em todos os lugares. Você vai tomar remédio, vai tomar remédio, vai tomar remédio por muito tempo, até conseguir combater todos eles. Até você fazer um exame e ver que está com bacilo negativo. Parou de ter bacilo positivo, né, porque você tem muita quantidade. Então, quanto mais precoce o diagnosticar, melhor. Mas os virchovianos são a galera que não diagnosticou. E aí a gente entra naquela tecla que eu bato sempre. Informação e saúde. Informação e saúde. A pessoa que sabe que uma simples mancha pode ser uma doença neurológica progressiva, ela tem que procurar um médico, porque vai o que é ranceníase. Se for ranceníase, trata, cura, acabou. Além de não passar para ninguém, fica sem sequela, porque a diagnóstica ficou precoce. Se não for ranceníase, se for outra coisa, vai descobrir também. Mas sendo ranceníase, é importante você tratar rápido, né, para você não ficar com sequelas neuromotoras, que aí os nervos vão começar a ficar fracos, vai aparecer essas deformidades das mãos, garrinhas das mãos, fraqueza, o pé não levanta, a mão não levanta. E aí, para tratar isso, é mais demorado, é mais grave, né? Bom, falem comigo. Estou achando vocês muito calados. Não sei se vocês estão impressionados, o que está acontecendo. Fala, Raquel. Eu espero terminar a explicação. Como é que fica um paciente diabético que é diagnosticado com ranceníase? Cara, muito boa a sua pergunta, Raquel. O que acontece na diabetes, né? A pessoa está com o metabolismo todo craqueirado, Todo errado. E aí, já é comum, por exemplo, o diabético, ele ter aquela dificuldade de feridas, né? As feridas não cicatrizam, né? Isso é histórico, aí todo mundo fala sobre isso. Além de também existir a neuropatia diabética, que é onde a pessoa para de sentir, geralmente, as mãos, que a gente fala com a neuropatia em luvas e para de sentir o pé, os dois, que é a neuropatia em bota ou em meia, né? Então, os indivíduos já não sentem os pés, já não sentem as mãos, né? Naturalmente, pela diabetes. Geralmente, depois de alguns anos de diabetes, todos eles vão apresentar uma neuropatia associada e, além disso, tem problema de cicatrização. Então, é a pessoa que tem que ter um mega cuidado para não abrir nenhuma ferida por alteração de sensibilidade, porque se abrir a ferida juntando com a diabetes, esse cara vai muito provavelmente fazer osteomielite, porque qual o problema da osteomielite, né? Você tem uma feridinha e um vírus, uma bactéria, parar ali naquela ferida e entrar e fazer uma infecção. Pode ser viral, bacteriana. qualquer abertura no nosso corpo, qualquer via aberta é uma via de entrada, via de hospital, né? Por que as pessoas não querem ficar com sonda, sonda, tubo? Porque são vias abertas de entrada de bactéria. E é a mesma coisa, por que a gente não pode estar lá com um machucadinho, um sangramento no joelho, que a gente ralou o joelho e aí, sei lá, ajoelhar num valão cheio de bactéria, porque provavelmente vai infeccionar o nosso machucado. É uma via aberta, né? Então, galera, essas vias abertas que ficam por causa da diabetes, elas só pioram o quadro de possível amputação, né? O próprio neuropata diabético, ele já amputa, né? Por isso que a gente vê um monte de diabético aí amputado, porque a cicatriz não fecha e vira uma osteomielite. E o rancênico com diabético tem dois fatores de risco para amputação. Então, teoricamente, é a pessoa que tem que ter um máximo de cuidado, porque ou pela diabetes ou pela ranceníase ela vai ter um processo que vai favorecer a amputação e todas as lesões neurológicas, entendeu? E aí, gente, quebrem esse mito, tá? De que a ranceníase a pessoa tem que ser amputada, toda ferrada. Não, galera. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é uma obrigatoriedade. Vai acontecer com quem não diagnosticar precocemente e o grande problema do nosso país é as pessoas não diagnosticam precocemente. Nossa situação de aprendizagem diz isso. A mulher tá lá com uma mancha enorme no braço, tá com os dedos queimados, tá com o dedo em garra, tá com o pé fraco, mão fraca e foi no médico só porque a filha reparou que a mancha tava ali, ela tava botando gelo e não sentia. Ela só reparou por isso e foi ao médico porque a filha insistiu. Senão ela ia viver lá fazendo o hambúrguer dela com a mãozinha dobradinha, fazendo as coisas e não ia procurar o médico. Então, o bacilo tá, ó, proliferando. Enquanto isso, ela tá lá tendo muito bacilo, muito bacilo, muito bacilo e infelizmente isso vai desencadear, né, um processo ali de lesão neurológica, neuromotora, neuromuscular muito grave. A Dani tem uma vizinha também com rancinise. Então, galera, quanto mais precoce, melhor. Lembrem disso, tá? Sinais e sintomas, galera. Lesões... Oi, diga, diga. Mas uma perguntinha pra eu não esquecer, desculpa. Um paciente com rancinise após o tratamento tem chance daquela parte que houve a perda de sensibilidade de restauração? É... Então, é nervo periférico, Raquel. Então, você que me responde. Nervo periférico com célula ativa. Tem degeneração valeriana e rebrota ou não? Ah, sim. Sim. Mas eu tô pensando pelo lado do bacilo, né? Já que o senhor falou que ele fica ali e como aconteceu o caso do sépto nasal, né? Isso. Então, você... Raquel, você tá espertinha, hein? Então, o que acontece? É... O bacilo, ele grudou ali no nervo, mastigou, ficou mastigando, mas você combateu ele. Legal. Tratou. Só que aquele bacilo, aquela cicatriz ali daquele bacilo morto, ele fica ali, estacionado no seu nervo, né? E ele vai começando a rebrotar com aquele histórico ali de bacilo morto. Então, sim, a recuperação é uma recuperação lenta, mas o primordial é a pessoa tratar precocemente, descobrir e tratar. Tomar o remédio, que é aquela história que a gente conversou esses dias, se eu não me engano, né? Não adianta nada a gente ficar ali, né? Dando murro em ponta de faca, tratando só o sintoma e não tratando a causa. Então, não adianta você, fisioterapeuta, ficar lá, né? Com a paciente com rancenismo que tá com fraqueza na mão. E você ficar fortalecendo, 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 mas ela não tomou o remédio ainda e o bacilo continua mastigando o nervo dela? Pra quê? É aquele meme do pra quê? Cara, beleza. A pessoa só pode, só deve começar um tratamento recuperatório de reabilitação quando o fator que causou a lesão tiver morto. Porque senão você tá chovendo no molhado, né? Você tá tratando, o bacilo tá comendo. Tá tratando, o bacilo tá comendo. Você tá tratando, o bacilo tá comendo. Caraca. Tá uma briga infeliz ali, né? Então, primeira coisa. Descobriu? Tratou. Faz o tratamento químico todo, todos os remedinhos. Ah, legal. Então, junto com o remédio pode começar a fisioterapia, né? Que aí, o que a bibliografia traz pra gente, geralmente depois do primeiro mês tomando remédio, a pessoa já tá com quase zero bacilo. Então, mete bronca no tratamento. Reabilitador. Agora, sem tratar, não tem como. Né, galera? Muito bem. Pessoal. Diz, diz, diz. Pode falar, Cláudia. Na minha família teve um caso, mas esse meu primo, eu só via ele, assim, em momentos de enterro familiar. E aí, quando eu soube que ele teve remédio e picotou. E aí, passou um tempo em que é familiar, nós nos encontramos, eu vi essa pessoa muito desfigurada. Aí você encontrou ele, então, você encontrou ele desfigurado, é isso? Eu vi até essa parte. Ele tava bem desfigurado, ele não, assim, tava careca, o rosto dele não era o mesmo. E aí, depois passaram alguns anos, eu sem encontrar ele, aí fui novamente na casa dele, fazer uma visita e ele já... com o rosto normal. Já tava com o rosto normal. E assim, eita, até isso, ele voltou a ter o rosto dele normal, ele engordou muito, eu não sei se a queda do cabelo dele foi devido à doente, porque ele ficou careca, ficou uma pessoa desfigurada, o rosto dele não era o mesmo, entendeu? E depois, com o tempo, quando eu revi, ele já tava com o cabelo e o rosto normal. Então, pode ser que sim, tá, Cláudia? Tem efeitos colaterais, o tratamento é uma quimioterapia, mas não é igual do câncer, você não precisa ficar internado, fazer nada no soro, nada disso. São remedinhos, tá, comprimidos, que você toma em via oral, só que são comprimidos muito potentes, né, e eles fazem uma interação juntos que causam, geralmente, uma coloração vermelha na pele, a pessoa fica vermelha, né, uma pele bem avermelhada, pode cursar com engordar, porque associam, geralmente, corticoide, e corticoide é um anti-inflamatório que super engorda, de forma de gente inchado, então, geralmente, a pessoa engorda e fica com a pele bem avermelhada, um dos medicamentos tem a pele bem avermelhada, e pode ser um efeito colateral, de repente, a queda de cabelo, por causa da associação medicamentosa, é possível, tá, Cláudia? Mas faz parte do tratamento, e é o ideal, né, que a pessoa tratou, ela não transmite pra mais ninguém, e dali ela só vai conviver, depois ela vai melhorar, vai parar o tratamento, vai parar de tomar o remédio, vai emagrecer, vai ficar com a pele normal de novo, e vai ficar tudo bem, são efeitos colaterais que podem acontecer. Mais alguma perguntinha, gente? Então, sinais e sintomas, lesões, geralmente hipocrômicas, ou eritematosas, né, avermelhadinhas, com essa grânulozinha, né, pra fora, com relevo, perda de sensibilidade, dormência na região que tem aquelas manchas, ou nas mãos e nos pés, fraqueza, dor nos nervos periféricos, com espessamento, nódulos na face, nas orelhas, e feridas, ou queimaduras, não que não doem, né? Esse processo, então, vai, a gente vai chamar de neurite, então, o que que o bacilo causa nos nervos da gente? Neurite, inflamação no nervo, né, o bacilo fica ali mastigando, ele vai ter um processo inflamatório associado ali, a esse nervo, a gente chama isso de neurite, né, os nervos ficam inflamados, de forma aguda, e se você não tratar, de forma crônica, vai acontecer na rancenise, né, que pode gerar dor ou não, geralmente causa dor, né, e pode estar dormência, fraqueza e tal, com aquele trajeto daquele nervo, né, que que se faz geralmente quando diagnostica a neurite? O ideal é fazer a neurólise, na neurite, galera, o nervo fica desse tamanhão aqui, fica inchado, né, fica cheio de processo inflamatório, e aí se faz neurólise, né, que é uma descompressão do nervo, né, então, o nervo tá naquele canal dele ali, que ele fica esticado, lembra que eu conversei com vocês, como é um barbante? Quando ele inflama, ou o músculo em volta inflama, fica muito apertado o canal, então, eles abrem o braço da pessoa, tira o nervo daquele canal, bota no lugar aberto, e ele fica menos comprimido, né, e aí, o que que se faz, classicamente? Se usa corticoide, pra melhorar, né, como anti-inflamatório, é, desses indivíduos. com cirurgia ou sem cirurgia, a neurólise sempre vai ser tratada com corticoide, e aí, o que a Cláudia acabou de falar, a pessoa fica super inchada, né, a gente tem que fazer fisioterapia, se faz a cirurgia, né, que é a neurólise, pra melhorar a dor, melhorar a integridade dos tecidos moles, e tal, né, e é preciso, depois da cirurgia, fazer uma tala, né, ou fazer uma imobilização com gesso, na postura alongada do nervo, pra aquele nervo acostumar na postura alongada, e depois você voltar, quando tirar o gessinho, depois de uma, duas semanas, você mexer o braço normalmente, tá? Outra cirurgia que se faz é a transferência de tendão, que é quando a pessoa tem problemas de mexer, mão em garra, por exemplo, ou pé caído, você pega um tendão bom, daquela mão, transfere pra aquele tendão que tá fraco, e os movimentos voltam, tá? É uma técnica legal pra quem é de cirurgia ortopédica, aí, né, os ortopédicos fazem muito, e aí a gente faz lá um tourniquete, né, depois você transfere o tendão, e aí a gente faz, a gente filoterapeuta, pô, vai transferir o tendão no indicador, a gente fortalece, 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 quando a gente fala assim, tá grau 5, tá crack aquele tendão, aí o cirurgião vai lá, marca a cirurgia, pega o tendão, passa pro dedo mindinho, e aí o dedinho mindinho faz a força boa depois, é muito legal de ver, né, e tem várias possibilidades de técnica das transferências de tendão, mas em geral você vai fazer, então, a retirada dos músculos de algum lugar ali, daquela lesão do pé, da mão, de onde for, e vai fazer as transferências, né, você vai fazer um pré-op e um pós-op da mão, pra melhorar ali, esses tendões que foram transferidos, tá? eu vou deixar a sala lá pra vocês, mas olha que legal aqui, ó, você faz o fortalecimento do tendão do dedo, ó, pensando que esse tendão vai ser transferido pro mindinho depois, bom, outra coisa super importante em raceníase, esses pacientes abrem úlceras, tá, gente? Abrem úlceras na planta do pé, do pé, né, que são os caras, né, ou que são calos, né, o que que vai acontecer? Esses pezinhos, eles estão com pouca sensibilidade, né, então a pessoa vai pisar de mau jeito, vai fazer uma calosidade, e esse calinho no pé, né, aquela bolotinha branca que aparece às vezes no pé da gente, em rancênico, né, gera uma úlcera, ele não trata, ele não sente, e aquilo abre um buraco, e vira realmente buracos feios, tá, gente? E aí tem que se tratar, a pessoa da enfermagem ajuda a gente, faz curativo, a gente tem que falar com o pessoal da terapia ocupacional pra fazer uma palmilha, geralmente é uma palmilha do tamanho do pé da pessoa com um buraco, e aí a pessoa pisa, e aí aonde tem o calo, tá o buraco da palmilha, então aquilo não pressiona a úlcera, e aí vai cicatrizando, 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 até curar. Então é uma preocupação tanto com o diabético quanto com o rancênico, tá, gente? No pé também tem cirurgia, cirurgia de garra dos dedos do pé, pé equino, que é o pé caído, né, quando o pé tá frouxo, não consegue subir, também se faz transferência de tendão, ó, do tibial anterior pro tibial posterior, transferência do fibular, né, então tudo pra tratar essas deformidades que podem acontecer nos rancênicos, tá? Pra melhorar a marcha, pra ter participação da sociedade, né, melhorar as partes estéticas também, e avaliar ele como um todo. sempre fazer tratamento pré-operatório do músculo que vai ser transferido e depois liberar pro cirurgião fazer os movimentos. E aí ele vai puxar o tendão, ó, ele vai fazer uma abertura, uma incisão, vai puxar o tendão que você treinou e vai transferir pro músculo que tá caído, pro músculo que tá fraco. E aí pronto. Aí tem todas as fases aí, pós-operatório, pra vocês estudarem depois quem gostar de pós-op. E aí os movimentos treinados depois, né, de dorsiflexão. O pé não tava fazendo dorsi, transferiu o tendão, o pé começou a fazer dorsi, ó, que legal. Então você reabilitou super bem esse cara. Bom, esses são os tratamentos cirúrgicos, depois vocês leem com calma quem gostar aí de cirurgia. Tem ali um pós-op bonitinho pra fazer com cada paciente. E a gente tem o tratamento remédio, né, químico, né? Diagnosticou, tem que fazer a quimioterapia. A gente chama de PQT, poliquimioterapia. É gratuito, galera. Ainda tem mais essa, É uma doença endêmica no Brasil e que é liberado do posto de saúde de forma gratuita os remédios. Então é só a pessoa ir lá, pegar e tomar. Beleza? Não precisa ficar internado, você tá fazendo nada. Qual é o objetivo do tratamento? Interromper a transmissão, a pessoa não transmite mais, garantir que a pessoa se cure, que ela pare de ter lesões a partir dali e evitar uma resistência medicamentosa. E aí tem dois esquemas, tá, gente? O pau se bacilar, que você vai pegar lá mensalmente a cartelinha e você vai ter duas cápsulas de rifampicina, que é o vermelhinho, e uma de dapsona. Você vai tomar na hora, lá na frente da enfermeira que te dá no posto de saúde. E você leva pra casa diariamente, 30 comprimidinhos de dapsona que você toma um por dia. Você vai fazer isso por seis meses, tá? Vai lá no posto de saúde uma vez no mês, toma aqueles três ali, o vermelhinho e branquinho lá na frente dela, que já é uma pancada, e depois um por dia de dapsona o mês inteiro. Acabou aquela cartela? No mês seguinte, você vai no posto, pega a segunda cartela e você faz isso. Se você tiver pouco bacilo, a gente chama de pau se bacilar, né? Na hora de fazer a análise do microscópio, ou se você só tem uma manchinha, né? Não tá muito acometido, descobriu precoce, você faz o tratamento por seis meses, de seis a nove meses, em geral seis meses, tá, gente? E depois você tá curado. Você só vai fazer acompanhamento com o neurologista, com o dermato, ver se tá tudo bem e vida segue normal. Se você tiver muito bacilo, com aquelas formas borderline, virchovianas, que não tem mais bacilos, demorou a diagnosticar, aí você vai fazer um outro esquema, que é o esquema grande, né? O adulto inclui duas cápsulas de rifampicina, três de clofazemina e uma de dapsona, na frente da enfermeira. E vai levar pra casa a cartelinha pra tomar uma clofazemina e uma dapsona todo dia, durante 30 dias, diariamente. E você dura, geralmente, tratamento 12 meses, tá? Então, quem é multibacilar, quem é virchoviano e tal, tem que fazer um ano de todo dia tomar o comprimidinho. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, é um tratamento crônico, né, gente? É um tratamento pesado, que realmente faz alteração corpórea, a pessoa muda, a pessoa engorda, geralmente, junto com o uso do remédio. O bacilo tá em sofrimento ali, né? Começou a ser tratado. Então, ele vai dar mais dor, você vai ficar com inflamação nos nervos espessados, e aí, tem que tomar um anti-inflamatório, geralmente passa o corticoide, que é a prednisona, e aí você engorda, fica vermelhinho, né? Então, ter a doença é chato, tratar a doença também não é legal, né? É meio chatinho, que dá dor, né? Você fica também, muda características da pele, muda o nosso corpo, mas é um mal necessário, né, galera, pra gente curar. E aí, 12 meses, você toma o remédio todo dia, e aí você tá curado, não transmite mais pra mais ninguém, e começa só a tratar as sequelas. Infelizmente, né, galera, como a gente tem a maioria da galera multibacilar, né? Que demorou a diagnosticar, essas pessoas ficam com mais sequelas, né? Essas pessoas já estão com as mãos paralisadas, já tá com as vezes de amputou, você achava que era diabetes, já amputou, não sabia que era rancenia. Existem mil casos, né, galera? Milhares de possibilidades, mas os multibacilares já tem sequela na mão, às vezes já tem sequela no olho, já tem sequela no nariz, já tá com a face mais, né, dormente, já tá com os pés caídos, então, são pessoas que têm sequelas. E aí, eles vão tratar com a gente as sequelas depois de curados. Só que é um tratamento, né, que é lento, né? O nervo cresce muito pouquinho cada vez que a gente estimula. Mas é necessário fazer por muito tempo o tratamento. E outra coisa chata também, galera, tem gente que apesar de ter aí um tratamento que é, né, super bem escrito, não tem, não tem que errar, galera. Tem gente que não toma o comprimido, você acredita? Pega a cartela, leva pra casa e não toma. Aí vai no ponto de saúde no mês seguinte, pega uma cartela nova, toma na frente da enfermeira aqueles cinco, vai pra casa, esquece de tomar, não toma. No fim de semana que vai beber cerveja, né, tem um churrasquinho, hoje eu não vou tomar remédio não. E aí, quebra a sequência do tratamento. O que que acontece com pessoas que não seguem o tratamento? Chega no final de 12 meses, novas manchas aparecem, nova dor, nova fraqueza. E aí fala assim, ué, eu tô piorando de novo? Eu não fiz o tratamento. Mas quebrou, o tratamento não foi o seguinte, não foi correto. E aí tem que tomar mais um, dois, três meses. Por isso que tem essa história de ser de 12 a 18 meses, que geralmente a pessoa em um aninho, se ela quebrar muito o protocolo, não mata todos os bacilos. Sempre vai ter um ou outro positivo. E aí tem que fazer o tratamento por mais tempo, mais tempo, mais tempo. E eu sei de histórias de pessoas que tomaram às vezes dois anos de quimioterapia, três anos de quimioterapia, porque não terminavam a dose correta. Nunca conseguiam fazer a sequência correta. E aí é chato, mas isso é Brasil, né, gente? Bem-vindos, vocês moram no Brasil. Beleza, gente. Além de tudo isso que pode acontecer, existem as reações, que é um processo de pico de resposta imunológica do nosso corpo. Então a gente começou o tratamento, tá bonitinho, terminando o tratamento, de repente, amanheceu com a pele cheia de placas vermelhas, cheia de reação ao remédio. Acontece, tá, gente? Independente do tratamento, pode acontecer essas reações. O bacilo pode, do nada, perceber, estão me atacando, começar a ficar pé da vida com a gente e fazer as reações. E aí tem que fazer quimioterapia de novo, né? Então, às vezes, a pessoa já curou. Tem cinco anos já que fez o tratamento, tá ótimo, e de repente, do nada, aparece uma reação. E aí tem que fazer um esqueminha, geralmente é um esquema menor, mas tem que fazer um esqueminha para evitar essas reações, tá? Reações tipo 1, um surgimento inesperado súbito, com lesões antigas que pioram. E aí vai aparecer até novas lesões também, com edemas e tal. Pode dar febre, né? E a tipo 2, muitas papilas e nódulos, né? Que vão estar ali insensíveis ao toque. Vai ter uma dor neural importante, uma neurítica, né? E aí pode ter inflamação no olho, inflamação no ouvido, perda de peso, dor articular, né? Uma reação mais grave, tá? Mais sistêmica. São reações aí. Pensando em fisioterapia, galera, é avaliar bem o paciente. A gente trabalha muito na equipe multidisciplinar, avaliando essas pessoas com ranceníase, né? Dizendo como é que tá o músculo, como é que tá o nervo, como é que tá a força e tal. E melhorar, então, as mudanças no estado do nervo, identificar as neurites, monitorar o tratamento e ver se precisa de cirurgia e aí fazer pré e pós-op, né? Como que a gente trabalha? Fazendo a palpação dos nervos, fazendo um teste de sensibilidade e de força, a gente tem que avaliar tanto o rosto quanto o braço e as pernas, né? Tem que avaliar o corpo todo. A gente vai fazer essa avaliação no início do tratamento, depois do tratamento, né? E de preferência mensalmente e depois da alta desse paciente a gente vai tratando, vai avaliando só de seis em seis meses, que é uma coisa mais espaçada, tá? A ficha que o Ministério da Saúde propõe pra gente é essa aqui. Vocês vão ter acesso a ela no material de ranceníase, onde você avalia rosto, mãos e pés, tá? E aí tem toda a descrição aqui da parte sensibilidade, da parte muscular, tudo que você avalia. E os nervos que vão ser afetados, principalmente é o facial e o trigêmeo do rosto. O que mexe é o facial e o que dá dormência é o trigêmeo. E no braço, o unar do cotovelo, o mediano da palma da mão e o radial. Oi! Alguém falou? Não? E na perna, o fibular comum, que vem pra frente, e o tibial posterior, que vem pela ponturrilha, além do ciático lá na coxa, né? São os nervos principais que ficam afetados. Nos olhos, a gente avalia vendo o reflexo da córnea, então a gente coloca um fio dental no olho, né? E vê se a pessoa vai piscar, é o normal. Quem não pisca tá com diminuição de sensibilidade do olho. E a gente também avalia a força do olho, né? Pede a pessoa piscar e vê se o olho vai fechar. A gente avalia tanto a sensibilidade quanto a força dos olhos. O nervo do braço, a gente palpa, né? Palpa o unar, palpa o mediano e palpa o radial, lá no número. E vê se vai ter dor na palpação, se vai estar muito grosso, muito espessado, né? Ver como fica grandão, né? Naquela foto. No inferior é a mesma coisa. Na cabeça da fíbula a gente vê o fibular comum e no maléolo medial a gente vê o nervo tibial posterior. A gente palpa e vê se tá grosso, vê se a pessoa, quando a gente encosta, a pessoa tá doendo, se tá muito doloroso, né? Tem sinal de neurite. Sensibilidade a gente faz com os monofilamentos, ó, que são essas canudinhas que vem cada um com fio de nylon, ó, colorido, e a gente encosta na pele da pessoa e a pessoa vai dizer se sentiu ou não. Né? Força muscular a gente sabe fazer, força de zero a cinco. A gente avalia a força pros músculos dos nervos, né? Então, ó, abdutor do quinto dedo é a força do nervo ou um ar, né? Que nervo com o quinto dedo. Abdutor do polegar, né? Fazer aqui, ó, o polegar subir, né? É a força de mediano. E extensão do carpo, né? Extensores do carpo é do radial. Então, a gente avalia esses três músculos e ver como é que tá a força de cada nervo dele. Se o nervo tá mandando força pra esses músculos, né? De inferior, a gente avalia o tibial anterior, que é a lesão de fibular comum, e o extensor do hálux, que também é um pouquinho de fibular comum, tá? Quais são as incapacidades que a gente vê na hora? Vê um paciente e fala assim, pode ser ranceliz, hein? Na mão, garra um nar, que é bem, ó, quando a gente tem a garrinha do quinto dedo, a mão do papa, lá que a gente falou da bênção, né? A mão engarra uma área super importante, porque o paciente perde a capacidade de preensão, né? Uma dificuldade de fazer a oponência do polegar com o dedo mínimo. Dificuldade de fechar a mão também, de fazer a preensão de um copo, né? A adução do polegar fica ruim, porque é a do mar. Então, é um nervo importante aí pras tarefas de mão. Mediano, fica com a mão simiesca. Lembra a mão do macaco que a gente falou? É uma mão achatada, ó, uma mão que perde toda essa região tenar, né? Perde a carninha e fica muito emagrecido. Lesão de mediano, a mesma coisa, a pessoa com muita dificuldade de preensão, de fazer as pegadas da mão, porque ele enerva todos os flexores dos dedos, né? Então, fica com muita dificuldade de fazer as pinças, as pegadas nas tarefas de vida diária. E a mão do nervo radial. Quando o nervo radial fica ruim, né? Fica lesionado, ele para de chegar com os movimentos dos extensores. Então, as mãos não fazem mais extensão. Os dedos não fazem extensão. Então, a mão fica caída e os dedos dobradinhos. Ficam todos flexionados, né? Fracos. No pé, lesão do fibular causa o pé caído, ó, que é o pé que não sobe. O pé fica, né, só frouxo, para baixo, flácido. E também a garra dos dedos do pé, tá? Pode acontecer. Ó, aqui os dedinhos do pé engarra. Os dedinhos ficam todos dobradinhos, eles não ficam normais repousados ali. Lesão de nervo tibial, dá a garra em nervo, nos dedos do pé. Além disso, pode ter as úlceras, ó, que abrem lá embaixo do pé, ó, a incapacidade da paralisia lá dos dedos do pé, junto com uma ulceração, né, que é um calo que vai aparecer lá na planta, né, calosidades e úlceras. Então, é bem comum acontecer também na rancenise. E o que a gente faz como fisioterapeuta? Além de identificar tudo isso, né, lesões no rosto, lesão nas mãos, lesão nos pés, a gente trabalha, ai, com educação e saúde, galera. Pois é, é ensinar autocuidado para o paciente, ensinar ele a secar a mão depois que ele lava, a manter a pele hidratada, fazer palmilhas, né, quando está com alguma úlcera no pé, fazer a remoção desses calinhos ósseos mesmo, dos calinhos ósseos, ó, dos calos da planta do pé, das úlceras, ensinar o paciente a olhar os calçados, né, para ele não ficar pisando em pedrinha ou em alguma coisa que esteja dentro do sapato e ele não sentir que ele não tem sensibilidade do pé, hidratar o nariz, hidratar os olhos com coelírio, né, lubrificar o nariz para não ficar ressecado, o ressecamento nasal faz a lesão do septo, tá, gente? E era isso que a gente tinha para conversar. Ufa! Tem mais um pedacinho da aula no final, né, que fala ali das atividades de cegueira, da reabilitação, exercício de olho, ódio de pálpebra, graus de incapacidade e tal, tá? Nossa, meu telefone aqui está velho, gente. Está tudo errado aqui, deixa eu mudar isso. Eu mandei para vocês, apaga lá. Eu mandei para vocês? Não, né? Nossa, meu telefone que era Nextel esse aqui, peraí. Esse e-mail eu também nem uso, gente. Vamos botar aqui Pronto, da Celso Lisboa. Beleza, deixa eu salvar o PDF também, não vai dar ruim, né? Que é o que vai mandar para vocês. Tudo bem, gente? Vocês têm dúvida em ranceníase? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Tem tia, tem primo, tem vizinho com ranceníase. Galera, é isso, é uma doença mais presente do que parece. Esses leprosários aí são bizarros, né, galera? Não existe isso de excluir a pessoa. É muito preconceito, na verdade, tá, galera? E é só tratar, curar e viver uma vida normal. Certo? Vejam aí Diário de Motocicleta, o filme do Che Guevara. Fica aí uma dica para a tarde de hoje, para a noite de hoje. Eu vou até, eu acho que vou até falar sobre isso lá no Instagram, para o pessoal assistir e falar sobre ranceníase, que eu acho que é interessante. Beijos, queridos. Quem não tiver dúvida, vou parar a gravação aqui. e aí e aí